E no primeiro dia de trabalho do prefeito Iris Rezende, servidores da saúde cruzaram os braços. No cais Chácara do Governador, muitos pacientes esperam por atendimento, mas segundo eles, não há médico suficiente. Você chegou aqui em que horas? Cheguei às 6h20. Em que horas você foi atendida? Agora, 9h35. E eles alegaram alguma coisa desse atraso? Não, nada. Ela disse que não tinha como entrar em contato com ele, porque não estava atendendo o telefone. O médico, no caso. O médico. A Benedita é técnica de enfermagem e a situação aqui é complicada para vocês? Complicadíssima. A gente não tem lanche, não tem café da manhã e não temos pagamento. Passamos o Natal, o Ano Novo, sem pagamento e sem condições de trabalho. É péssima. E fica dois mundos, né? O paciente precisa de atendimento, vocês têm a vida de vocês. E a gente que está na linha de frente, a gente que dá a cara a tapa, porque o paciente não entende que a gente não tem culpa. Então, o primeiro que vai é a gente. Agora, nós estamos aqui no passo, onde o prefeito Iris Rezende está dando posse para os novos secretários. Enquanto isso, várias classes da área da saúde estão aqui para poder ter um momento com o prefeito, para poder requerer os direitos. A Fátima é a representante deles neste momento. Fátima, qual que é a pauta de vocês nesta manhã? Bem, nós enquanto trabalhadores e trabalhadoras da Secretaria Municipal de Saúde, nós estamos aqui hoje para nós resolvermos o processo do nosso pagamento. Nós entendemos que nós sempre recebemos dentro do mês trabalhado. Historicamente, a Prefeitura de Goiânia sempre tem nos pagam até o dia 23 do mês de dezembro. E esse ano, infelizmente, pagaram-se mais de 90% da folha e a saúde. E quem está lotado na saúde não recebeu. A presidente do CIN de Saúde foi recebida pelo novo prefeito. Segundo ela, Iris se comprometeu a pagar os salários atrasados. Flaviana, como é que foi a reunião lá dentro? Olha, então, ele assumiu conosco o compromisso de tão quanto assim, que ser nomeado agora os dois secretários, tanto de saúde como da fazenda, a manter esse diálogo conosco, para que o pagamento possa sair o mais rápido possível, assumir o compromisso de pelo menos até sexta-feira, que é o período que eles têm para conhecer as contas e se organizar. Então, ele disse para a gente dizer para a classe trabalhadora que o primeiro dinheiro que entrar esta semana, ele vai pagar o dinheiro da saúde.